Libertadores, somos a mancha verde e a mais perdida! Se luga o Palmeiras por toda a vida, vamos jogar com raça os jogadores para ganhar a taça, Libertadores! Libertadores, somos a mancha verde e a mais perdida! Sigo o meu Palmeiras por toda a vida, vamos jogar com raça os jogadores para ganhar a taça, Libertadores! Libertadores, somos a mancha verde e a mais perdida! Sigo o meu Palmeiras por toda a vida, vamos jogar com raça os jogadores para ganhar a taça, Libertadores! Libertadores, somos a mancha verde e a mais perdida! Sigo o meu Palmeiras por toda a vida, vamos jogar com raça os jogadores! Libertadores, somos a mancha verde e a mais perdida! Corta, perder ou ganhar! Se o Palmeiras joga, a mancha tá lá! E a minha amazada me verá chorar! Porque é o nosso perdão, o cara ainda se igualar! Quando foi, quando foi, quando foi! Quando foi jogar no chiqueiro, todos eles correram! Não tiveram força legal para nos enfrentar! No Palmeiras fiz minha vida, é você que eu venero! Sempre ao seu lado, não importa, é lista de jogar! O verde, o branco, o velho, a dor, o outro, o outro, o outro! Todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar por meus filhos! Para o resto da minha vida, estarei contigo! Para mim não importa, perder ou ganhar! Se o Palmeiras joga, a mancha tá lá! E a minha amazada me verá chorar! Por que é o nosso perdão, o cara ainda se igualar! Quando foi, 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 quando foi! A minha amazada me verá! O Palmeiras sempre abriga, é você que eu venero Sempre a chorar, não importa, a missa de jogar É o campeão dos campeões de campeão O coração, oh, 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 é o campeão dos campeões de campeão O coração, oh, 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 é o campeão dos campeões de campeão O coração, oh, 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 é o campeão dos campeões O coração, oh, 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 é o campeão dos campeões de campeão O coração, oh, 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 é o campeão dos campeões de campeão O coração, oh, 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 Eu sou palpoweras até morrer, aleluia, aleluia, aleluia no coração Não quer, não quer, vai ligar a vida inteira para ser campeão Não quer, não quer, não quer, não quer Essa loira é só obsessão, tem que jogar com a rafa e o coração Olê, 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 cantarei Eu canto, eu sou palpoweras até morrer, olê, 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 olê Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Alegria, vai alegria, alegria do coração A minha avisa entenda pra ser campeão A taça de mercadores não me exceção Tem que jogar com a alma e o coração Olê, olê, olê E se apódia a lei, eu canto ao povo BLA E seçamos, seus histórias e lutando para glória E na minha periiggs Eu, moço, vida da minha porta, vida da minha porta, razão da minha vida. Eu, velho, trabalhei, me chamo de alegria, me chamo de morreira. Eu, velho, trabalhei, me chamo de alegria, me chamo de alegria, me chamo de alegria, me chamo de alegria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL